Eu vi no portal meio-norte.com, final de semana. E foi no grupo Jogo do Poder também? Nos dois, ele postou tanto no Jogo do Poder Líderes, quanto no Jogo do Poder Políticos. Explica, Fran, porque você foi aprofundar o tema. Isso, eu fui questionar o doutor Silvio Mendes se realmente esse acerto havia sido consolidado. Tem um print chamado eu com a resposta dele. Então vamos lá, é pra você mesmo, Farol. Vamos lá. A conversa é pelo WhatsApp de Fran, se marca a seriedade, e Silvio Mendes. Boa noite, doutor Silvio. Fran, da TV Meio Norte. Hoje o Ari disse no Jogo do Poder que o senhor teria aceitado ser vice numa chapa com a Bárbara e que o União Brasil continuará junto ao Progressistas. Procede. De já lhe agradeço e um bom final de semana. E aí ele respondeu. O grande jornalista ali dá uma informação que eu desconheço. Parece que o tempo de TV é grande e precisa ser preenchido. Não estava sabendo. Bom FD... Ah, ufa, eu li outra coisa, FDS. Achei que fosse FD... Enfim. Bom FDS. Mantenham a minha apuração, que a chapa é Bárbara, candidata e ele de vice. Olha, eu discordo da sua apuração, se você me permite. Claro, sem dúvida. Porque o doutor Silvio, ele tem um negócio, ele começa na frente, nas pesquisas. E, infelizmente, no final, o poderio das outras candidaturas, pelo menos o governo do Estado, acaba o derrotando. Mas ele é um forte candidato. Eu soube esse final de semana que ele não abre. Porque já tem uma nova pesquisa, depois daquela que circulou antes. Pesquisa estão fazendo... Toda hora. Partidos aliados ou não. Toda hora. Que era uma preocupação que, com a popularidade, a aceitação do governo Rafael Fontelis e de Lula em Teresina, uma preocupação da influência eleitoral dessas duas figuras políticas na eleição. Mas essa nova pesquisa fez essa pergunta, esse questionário, e a influência praticamente não existe. O eleitor de Teresina é diferenciado. Pelo menos, neste momento, a influência do governador Rafael e de Lula para a eleição em Teresina no ano que vem. Olha, está muito distante. Está muito distante. Se continuarem repetindo a aceitação, é danado para se transformar em fato eleitoral. Mas agora está muito distante. E outra coisa. Confirma-se que mesmo o Silvio, aliado de Ciro, é o líder... Mesmo por quê? Porque o questionário vai. Eu digo, vai, questionado, não é mesmo. Não, eu estou dizendo, mas por que mesmo com o Silvio? Não, porque vai lá. Você votaria do candidato apoiado por Rafael e Lula? E você votaria do candidato apoiado por Silvio Nogueira? Você votaria... E Bolsonaro? E Bolsonaro? Não, Bolsonaro não está na pesquisa. Ah, tá. Só o Silvio. Só o Silvio. Mesmo assim, o Silvio aumentou na pesquisa... Em relação. Em relação a Bárbara... O que o Silas... E hoje ele tem uma diferença muito grande. Eu, se eu fosse ele, o doutor Silvio, não desistir. Se fosse você, não abriria mão. Com esses números, há um ano da eleição, eu não abriria mão. Está aí a palavra do Silas, se fosse ele, não abriria mão. Mas não sou eu. Eu não tenho mais nem filiação partidária, para você não ficar me lançando aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Silas. Perdão. É da história de Teresina. Pode abrir aqui. É da história de Teresina. O PT, mesmo o auge da popularidade do Lula, o auge da popularidade do Wellington, do governador, nunca conseguiu chegar nem ao segundo ano. Teresina é diferente. Aí você vai dizer, ano que vem vai ser diferente? Não sei. Não tem um bola de cristal. Porém, o que eu posso falar do que já aconteceu. E o que aconteceu é a trajetória. É a trajetória. Assim como a trajetória na eleição de governador foi sempre o PT, mesmo saindo atrás, vencer todas, nesse século, nesse século, PT, mesmo quando saiu atrás, quando tinha candidato em terceiro lugar, como era o Wilson Martins, de 2010, no final venceu, mas para prefeito, essa influência não se registrou, como essa pesquisa está dizendo, conforme essa pesquisa está dizendo. Quem quer, por favor, rapidamente. Eu só quero fazer um registro, o Silas Freire falando aí de pesquisa e nós temos aí o Rogério do Instituto Datamax nos assistindo, mandou uma foto do registro da TV dele. Cadê o Rogério? Olha aí, ó. Não, ele tirou a foto da TV. Um abraço, Rogério Datamax. É, o Rogério fez muita pesquisa para mim, viu? Fez para o senhor também, faz para o temístico, né? Eu só queria dizer, viu, Silas, que os seus comentários fazem todo sentido, ele é líder das pesquisas, mas eu ainda avalio que a leitura que os progressistas fazem é que a Bárbara é o melhor nome, por uma série de fatores que eu não vou elencar aqui, porque não daria tempo. Rapaz, a turma disse que o Silvio é carrancudo, do Cuvé, essa Bárbara também não é diferente. E ela está com o apoio dos... Olha aqui, ó. A Bárbara também, meu amigo, eu cheguei e fui no médico ali e tirei a máscara. Mas tem uma diferença. Ela disse, oi, tudo bem? Mas tem uma diferença, Silas, ela é carrancunda. Eu sou um eleitor de 10 mil anos em Terezinha. Mas, ó, ela é carrancunda. Tudo bem, o Silvio, pelo menos... Viu, Silas? Eu não sei se ele ainda toma ruim. Ela é carrancunda, visitando as comunidades, o Silvio é carrancundo dentro de casa, acho que faz diferença para quem quer ser prefeito e você ficar ele dentro da dele, ele é carrancundo. Ela é carrancunda, visitando todos os dias as comunidades e fazendo pré-campanha. E me permita aqui fazer uma diferenciação para quem está nos vendo. Você fez uma coisa, é a sua apuração. Sim, claro. Outra coisa é a sua opinião. Sim, é verdade. E eu estou te falando da apuração dele, dizendo que se for... Não da apuração, preste atenção. O Ari é um jornalista bem informado. Acho que poucos de nós temos as fontes que ele tem hoje. Agora, eu estou dizendo que eu, se fosse eu, com os números que o Rogério acabou de confirmar, está certo? Eu não ia, não despesaria. Eu tenho outra surpresa que eu vou dizer para a pessoa amanhã na minha coluna. Não, não, não. Até agora, você já falou. Pode falar, pode falar. Eu vou dizer. Bora. O Temístocles dobra os números do filho dele quando é estimulado em Teresina. Coisa que eu nunca esperei. O próprio. O próprio. Em vez do filho. Em vez do filho. Eu não esperei isso. Porque tinha aquele negócio, o Temístocles vai para a campanha do Rafael, porque não tem um bom nome em Teresina. Rapaz. Diziam isso. Diziam equivocadamente. Eu também acho. Temístocles. Também acho. É um nome conhecido. Desde quando foi eleito vereador em 82, ele comanda a Teresina, o MDB, participou de todas as eleições, desde o Alferraz em 85, que ele elegeu pelo MDB. Tem claro uma rejeição, porque ele presidiu o legislativo durante muito tempo. E o eleitor de Teresina é mais livre. Então, ele pode ter essa rejeição um pouco. Mas conhecimento ele tem. O número que eu vi, ele tem o dobro do Marco Aurélio, quando ele é estimulado. Então, é um número. É um número. Que vocês, eu ia dizer só na minha coluna, eu não tinha o que dizer. Não, mas é isso mesmo. Eu também acho esse número aí plausível. É plausível, é.